Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo, instrutor da Move Carga Treinamentos. Vou estar passando aqui pra vocês hoje algumas dicas, né? E estar esclarecendo pra vocês com toda essa experiência que a gente já tem no mercado de trabalho aí há 17 anos, né? Atuei 7 como operador e há 10 anos como instrutor. Então, esse vídeo aqui, ele tem por título, né? Porque muitas pessoas não conseguem o trabalho como operador, né? O tão sonhado emprego de operador de máquinas pesadas ou até mesmo empilhadeira, por exemplo. Isso se aplica, pessoal, não somente para máquinas pesadas, né? Mas para outros tipos de máquinas também, tá certo? Então, eu tenho já uma experiência como operador, né? E hoje aqui na frente da escola, como instrutor responsável, nesse longo desses 10 anos, a gente já conheceu muitas histórias, né? De alunos que fizeram o curso, muitos conseguiram trabalho e alguns não conseguiram, né? E a gente não tem como mensurar isso e ter uma estatística, tá certo? Ó, 50%, não porque as pessoas não entram em contato para dizer que estão trabalhando, né? Então, muitos alunos a gente nem sabe e alguém indica para fazer o curso e vai falar que foi um ex-aluno. Então, não tem como a gente mensurar hoje uma porcentagem, tá? De alunos que conseguem trabalho e que não conseguem. Mas, enfim, é sabido que muitos conseguem e muitos também não conseguem. Então, esse vídeo aqui é para você que fez o curso, tá? Ou que pretende fazer e para que não cometa os mesmos erros de algumas pessoas, tá certo? Então, a profissão é uma boa profissão, paga bem, né? O salário de operador hoje, ele gira em torno de R$2,200, R$2,500 até R$3,500. Vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, em média, R$4.000, R$4.500, podendo chegar até um pouco mais aí, dependendo da região, tá? De algum benefício a mais, então não tem como a gente, com exatidão, passar. Mas é uma boa profissão, né? Conforme eu falei no vídeo anterior, então hoje um operador, ele tem um salário praticamente o mesmo que de muitos técnicos, né? Um técnico em agronomia, um técnico em informática, um técnico em eletricista, tá? Então a pessoa estuda lá um ano e meia, dois anos e vai ganhar um salário de operador de máquina pesada, tá certo? Agora, o grande erro da pessoa que quer investir na profissão, né? Que a profissão tem que ter um investimento, tá? Investir, pessoal, não é só investir num curso, tá? Se você falar assim, eu vou fazer um curso e vou ver num operador, você vai jogar o seu dinheiro fora. É muito além do que investir num simples curso, tá certo? Eu vou estar passando ao longo desse vídeo aqui pra vocês. Peço pra que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. A gente tá produzindo vídeos aqui semanais, né? Às vezes dois, três vídeos por semana. Mostrando como funciona por dentro do curso, né? Nós somos aí uma das primeiras escolas aí a estar mostrando pra vocês a realidade, né? Como que é o curso, como que é o nosso treinamento aí de operador de máquinas pesadas. Disponibilizando também algumas videoaulas, né? Pra você que um dia pretende ser operador, pra você que já fez o curso aí e tem alguma dúvida, tá certo? Pessoal, então a profissão operador de máquinas pesadas é uma profissão regulamentada, né? Então o curso também é um curso regulamentado por algumas normas do Ministério do Trabalho, né? Principalmente NR11, 12, 18 e também 31.12, tá certo? Então, não é um curso livre. Então procura uma escola séria, uma escola de qualidade, tá certo? Não vai atrás desses cursos que falam que é gratuito, cursos que dá estágio. Então sai, primeira coisa é sair fora da mentira, tá certo? Sai fora da mentira que eu vou trazer você para a realidade, para a verdade. Pra você não cair em golpe e não frustrar o seu sonho aí e gastar dinheiro à toa, tá certo? Primeiro, você tem que gostar da função de operador, não só pelo salário da oportunidade. Mas você tem que gostar, porque o operador não fica só no banco sentado, né? Então ele vai lá, faz um ajuste, uma lubrificação, uma limpeza de filtro, uma manutençãozinha preventiva no equipamento, tá certo? Ele vai comer uma marmita de vez em quando, se for para uma obra, às vezes nem sempre vai ter um refeitório ali, tá certo? Às vezes tem que pegar um carro, uma moto e ir para outra cidade trabalhar onde a máquina vai estar, às vezes tem que ir para um alojamento. Então existem trabalhos que não precisa, vai trabalhar dentro de uma empresa, numa indústria que usa a máquina, né? Ou em alguma obra próxima de onde você mora, tá certo? Então tem várias situações. Então, qual que é o erro cometido? O erro cometido é apenas fazer o curso e guardar na gaveta e achar que uma empresa vai dar uma oportunidade, sim. Às vezes quando chega a oportunidade, a hora de fazer um teste, você não está preparado, tá certo? Muitos saem aqui do curso com uma noção boa, né? Que a gente procura fazer o máximo que pode. Nossa escola aqui, ela ensina duas a três vezes mais do que muitas escolas por aí, porque a nossa turma é reduzida, poucos alunos, tá certo? Mas você não pode depender só disso e arriscar. O ideal é você procurar, né? Se aperfeiçoando, você pode fazer o curso de novo, você pode fazer uma aula de aperfeiçoamento, né? Estrutor, eu quero fazer uma aula sozinho, individual, duas horas, três horas, o dia inteiro. Então a gente vai estar fazendo um orçamento, pessoal. Isso é investir na carreira. Qualquer profissão, você tem que investir. Ainda mais numa profissão muito boa como a de operador de máquina. Então, enquanto um técnico hoje, ele investe cinco mil, seis mil, dez mil reais, pra ganhar a mesma coisa que você, você não pode achar que com quinhentos reais, mil reais, mil e duzentos reais, você vai almejar alcançar essa profissão, tá certo? Você vai jogar o seu dinheiro fora. Então, uma dica, faz o curso, se você tiver uma oportunidade, fez um teste, tudo bem, uma indicação numa empresa. Mas procure investir, faça mais aula, né? De aperfeiçoamento, porque não custa nada você investir um pouquinho mais. Investe mais mil, mais dois mil reais, mas você vai estar com uma segurança maior. Você vai ter o seu certificado de operador, a sua carteirinha de operador, e você vai ter um passo na frente daqueles que só fizeram o curso, tá certo? Existem também alguns motivos que atrapalham. Às vezes a cidade que você mora não tem muita obra, não tem infraestrutura, não tem muitas empresas, né? De terraplanagem, construtoras, tá? Então, é uma dica, muda pra uma cidade que tenha trabalho, que tenha maquinário, né? Eu falo aqui de Sumaré, região de Campinas, que é uma das maiores cidades do país. Tem Curitiba, né? Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, você tem que procurar morar nesses grandes centros, né? Ou próximo, pra que você tenha mais oportunidade. Concurso público também é uma boa oportunidade, né? Às vezes a pessoa entra de ajudante na empresa e lá tem as máquinas, né? Você faz o curso, aproveita a oportunidade, né? A empresa prefere alguém também que esteja já trabalhando ali dentro e fez o curso, tá certo? Então, vejo muitas pessoas falando, ah, o curso não dá emprego. Nós, como escola, não podemos garantir emprego, né? E nem estágio, porque estágio não existe em máquinas pesadas. Se você não tem um vínculo empregatício com a empresa, você não pode operar uma máquina, né? Você precisa ter o registro em carteira, o exame médico na hora de ser contratado, pra você poder receber autorização, o ASO, pra você poder operar equipamento. Tá certo, pessoal? Então, não é impossível ser operador, mas também não é apenas ir lá e fazer o curso. Estuda antes, veja os vídeos, né? Quando chega um aluno aqui que ele já viu o vídeo, ele já sabe até o comando da máquina, o painel, a simbologia, isso facilita pra ele. Então, se você não tem interesse, ânimo, para estudar a apostila, estudar na plataforma, né? Tem alunos que reclamam, nossa, tem que ver esses vídeos, sim. Então, se você não quer estudar, se você não quer assistir os vídeos, não quer fazer a parte prática, né? Não quer investir, talvez, num pouco mais de aula, você vai ter pouca chance no mercado de trabalho. Tá certo? Quantas pessoas não querem ter um bom salário dele? Então, você vai ter concorrência, né? Mas a maioria das pessoas fazem o curso, esquece daquilo ali e não corre atrás, não corre atrás de um aperfeiçoamento. Porque a empresa, ela não quer saber se o seu curso teve 10 horas, 16, 20, né? Logicamente, você tem que ter uma carga horária, pelo menos, mínima aí, de 20, 30 horas no seu curso. Mas tem escolas que mentem e colocam lá que você fez 100 horas, 160 horas. Faz um estágio, diz que faz um estágio e aumenta. Isso aí é mentira, tá certo? Então, a empresa não quer saber da carga horária do seu certificado. Ela quer saber, na hora do teste, se você sabe destravar a máquina, fazer o patolamento, fazer uma valeta, travar a máquina, né? Se você sabe ligar a tração da máquina. Então, se você não aprendeu isso, o bloqueio de diferencial, então, é muitos recursos que se há no equipamento. Então, ela não quer saber a carga horária que vai no seu certificado. Ela quer saber o que você sabe fazer. É o que você aprendeu no curso, ou deveria ter aprendido isso no curso, né? Ou, se você fez uma aula de aperfeiçoamento, você vai chegar lá com 10 vezes mais de chance. Agora, não espera a oportunidade chegar e você perder, para depois você correr atrás. Porque, às vezes, a oportunidade pode não mais surgir ou demorar, tá certo? Então, não adianta a gente falar assim, faça o curso e saia empregado. Não, isso é uma grande mentira, né? Pesquise, estude, faça o treinamento, um treinamento de qualidade e procure também fazer um aperfeiçoamento, né? Procure morar em uma cidade que tenha bastante vaga de emprego, faça concurso, pesquise na internet, entregue o currículo em construtora, tá? Nós conseguimos aqui indicar muitos alunos nossos, mas eu já não prometo, porque não tem como a gente garantir, tá certo? Então, é uma série de fatores. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a profissão é boa, mas não é uma profissão banal, né? Você precisa investir também para que a empresa tenha segurança em você, que você tenha o conhecimento do equipamento teórico e, pelo menos, um pouco de prático, tá certo? Porque a máquina vale 200, 300, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Então, você precisa se profissionalizar, tá certo? Certo, gente? Então, se inscreve aqui no canal, eu estou gravando essas dicas aqui para você, para que você consiga conquistar o tão sonhado emprego de operador de máquinas pesadas, tá? Então, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, curta, se inscreva no canal, para nos ajudar aí na produção desses vídeos aí, tá ok? Aqui é o instrutor Rodrigo da Move Carga Treinamentos. E aí E aí